Neste dia, 14 de novembro de 2015, abriam oficialmente as inscrições para o torneio internacional Padel do Clube Desportivo Nacional. A prova, inserida no programa cumulativo do 15º aniversário do Clube, contou com a participação de 67 duplas, merecendo destaque a participação de diversos atletas espanhóis, entre os quais Eloé Valespín, então a competir no World Padel Tour. No final, vitória para a dupla Rocha-Trueva, que bateu, num jogo decisivo, os espanhóis Héctor Juan por 2 a 0. E aí